O número de mortes no trânsito em Porto Alegre cresceu em junho no comparativo com o mesmo período de 2019. O aumento de 60% surpreende, pois ocorreu justamente em um período de confinamento com menos pessoas nas ruas. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o diretor-presidente da EPTC, Fábio Bervanger. Fábio, muito obrigado por nos atender. A EPTC já sabe por quê, quais motivos a gente teve um aumento na violência no trânsito, dá para dizer assim, no número de mortes no trânsito de Porto Alegre, em um período onde a circulação tem sido menor. Boa noite, boa noite aos telespectadores da Ubra. Sim, a gente vem avisando desde o início da pandemia de que apesar do número total de acidentes ter diminuído, a gente já tinha percebido que a velocidade, por exemplo, estava muito alta. A gente percebia que o mesmo número de infrações no ano passado com muito menos veículos nas ruas era igual ao número de infrações esse ano acima de 50% da velocidade. Ou seja, as pessoas estão correndo muito nesse ano e praticando praticamente o mesmo número de infrações de trânsito acima de 50% da velocidade do que no ano passado. Então, a gente já vinha alertando que apesar dos acidentes no total ter caído, a velocidade estava aumentando. E isso a gente já pode detectar, é devido às ruas estarem mais vazias. Algumas pessoas acabam se entendendo isso como um incentivo a correr, porque tem menos carro na rua, tem menos pedestre na rua, a pessoa tem mais espaço e acaba correndo mais. Fábio, em cima disso que você acaba de comentar, aqui a gente conseguiu apurar aqui a nossa produção, que vocês da EPTC, inclusive a EPTC divulgou que um veículo a mais de 140 quilômetros nasce em Brasil, que reflete exatamente o que você está falando. Mais flagrantes desses aconteceram, que você possa nos relatar aqui, que isso é no mínimo falta de consciência, de pensar no outro. Exato, Bogado. Veja bem, não foi um só veículo, estou falando só dos últimos dias agora, últimos dias, tá? No final de semana nós tivemos só veículos acima de 140 quilômetros por hora dentro de Porto Alegre. O senhor imagina estar descendo a Salvador, França, e se deparar com um carro, um automóvel, não era uma moto, era um automóvel a 146 por hora. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre no final de semana, em carro na CIS Brasil, na Sousa Reis, todo veículo acima de 140 quilômetros por hora. E isso, o que aconteceu? Junho do ano passado, com o trânsito pleno em Porto Alegre, nós tivemos cinco mortes. Esse ano, com a redução que nós tivemos em junho de pessoas nas ruas, que isso é nítido, as ruas estão mais vazias. Nós tivemos oito mortes. Ou seja, nós tivemos mais mortes com a rua mais tranquila em relação ao ano passado. Então, isso é para nós, é chocante, a gente vem avisando isso, nós vemos, a IPCC vem fazendo, além do seu serviço social, participando da campanha da vacinação ativamente, participando da campanha contra a aglomeração ativamente, ela não pode deixar de fazer o controle de velocidade. Isso salva vidas, isso nos protege no trânsito. E a gente tem ficado muito chateado e até, de certa forma, até irritados. Irritados, nós temos visto algumas pessoas defendendo na mídia e publicamente que a IPCC não deveria estar fazendo controle de velocidade durante a pandemia. As pessoas, elas não têm noção. Só no final de semana agora, abogado, foram 70 acidentes. Isso não tem explicação, né? Não tem explicação. O que é o irresponsável, porque falar um negócio desse que a IPTC não devia fiscalizar, não existe, né? A velocidade. Então, imagina, se com fiscalização as pessoas estão passando de 140 km por hora numa via que é 60, nós tivemos 70 acidentes, abogado. Só no final de semana. Estou falando no final de semana. Então, assim, é carro atirado no meio da madrugada na rua, que a pessoa provavelmente estava bêbada, bateu e deixou o carro lá. É pessoas que colidiram com outro veículo, estavam alcoolizadas, e isso foi tirado no etilômetro. Então, assim, a gente percebe nas ruas que, com as ruas mais vazias, as pessoas tendem a correr mais. Elas acham que, e não sei se vocês também percebem isso, a população em geral, mas quantas vezes vocês veem moto passando sinal vermelho durante o dia? Eu ia falar sobre isso, Fábio, exatamente, tocaste num ponto agora, a gente tem falado sobre o excesso de velocidade, e tu comentaste agora com a fiscalização de radares móveis que estão espalhados pela cidade com os agentes da IPTC. Agora, esse é um testemunho que eu tenho percebido na zona central de Porto Alegre, com a diminuição do fluxo de pedestres e também nos cruzamentos, muita gente tem se encorajado a vencer o sinal vermelho de qualquer forma. Olha para os dois lados, acha que está tudo bem e segue. Vocês têm também acompanhado esse tipo de infração? E, de fato, a fiscalização diminuiu nesse período? Tá. Não, a fiscalização não diminuiu, tá? E a gente percebe isso nitidamente, isso que tu está falando. Durante o dia, as pessoas estão passando o sinal fechado. Não, a gente não está falando que é depois da madrugada ou numa hora mais avançada da noite. Não, é durante o dia. A gente está... Nós trabalhamos na IPTC, né? A gente tem... Então, hoje nem todo mundo está de isolamento. Então, a gente vai e sai para o almoço e tal. E quando a gente está circulando, indo trabalhar, voltando no almoço, num horário de dia, a gente percebe isso. É nítido as pessoas passando o sinal fechado durante o dia. Então, essas mortes que nós tivemos, oito mortes no trânsito, porque daí nós ficamos cuidando, cuidando para não morrer ninguém com a Covid e morrem oito pessoas por acidente. E esses acidentes não ocorreram por acaso. Eles ocorreram porque houve uma infração de trânsito. Todos esses acidentes com morte, todos esses acidentes que eu relatei para vocês, eles foram precedidos de uma infração de trânsito. Ou alguém correu, ou alguém estava bêbado, ou alguém pegou o celular, ou alguém passou o sinal fechado, não respeitou uma placa de pare. E acontece isso que a gente vê. No final de semana, 70 acidentes. E onde é que essas pessoas vão parar? Num leito, né? Sim, tomando o lugar de Covid. Tirando, tomando o lugar da Covid, porque a pessoa simplesmente quer correr, ela quer ultrapassar, sendo que as pessoas, nós estamos vivendo um período que nem de pressa é. Aqueles que estão saindo para trabalhar, a gente não vê isso. Então, assim, as pessoas estão acelerando... Não tem trânsito, para que pressa, né? Não tem trânsito, exatamente. Não tem trânsito, para que é pressa? Exatamente. E ainda ficou mais apressado com menos trânsito. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já te agradecendo. Nosso tempo está quase estourando aqui. O REC já está no outro estúdio. Luiz Carlos REC vai falar de futebol aqui, já está no outro estúdio, já reclamando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós entrevistamos ao vivo, agora há pouco, o prefeito Nelson Marquesan. E as medidas ficaram mais restritivas. E ele contou os motivos, enfim. A EPTC também vai ter alguma ação diferenciada desse decreto que o prefeito conversou com a gente ao vivo agora há pouco? Sim, esse decreto último, ele também traz algumas competências da EPTC, especificamente a questão do vale-transporte, né? Nós vamos, a partir do dia 9, então, aquelas atividades que não são essenciais, as pessoas terão o seu vale-transporte bloqueado, porque elas não estarão trabalhando. E também temos a questão da Área Azul, que nós vamos ter uma proibição de estacionamento na Área Azul, em Porto Alegre, com exceção daquelas regiões em torno dos hospitais. Lá, o parquímetro vai continuar funcionando para que as pessoas tenham, então, a possibilidade de chegar lá e encontrar um lugar para estacionar, que a ideia da Área Azul não é simplesmente de ter faturamento. Esse dinheiro não é o faturamento, é a rotatividade. A Área Azul serve para que a pessoa chegue em algum local que é muito disputado e que saiba que lá só pode ficar duas horas e que uma outra pessoa vai precisar dessa vaga. Então, a IPTC vem trabalhando e vem trabalhando muito também com relação às aglomerações, né, abogado? A gente passa na Orla, na Ipanema, nos parques, todo final de semana, fazendo controle junto com a Guarda Municipal para evitar aglomerações que a gente tem que evitar que a pessoa vá parar no hospital. Quando a gente tenta tirar as pessoas da aglomeração e tenta fazer com que a pessoa não corra, a gente não quer que essa pessoa vá parar no hospital. É só isso. Não tenha dúvida. A presidente da IPTC, Fábio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Os números impressionam. Tem mais morte antes da pandemia. Eu não consigo entender como é que os caras estão conseguindo se matar. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. Tem responsabilidade. Muito obrigado pela sua explicação, pelos seus esclarecimentos. E, por favor, dirija com prudência. O veículo é uma arma. Ele mata. Ele está matando mais que a Covid aqui em Porto Alegre no final de semana. Fábio, muito obrigado. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Muito obrigado.